Ok, boa tarde pra você, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui na rua Marcílio Dias, em Tramandaí. Aliás, Marcílio Dias é uma rua que atravessa o centrão aqui de Tramandaí, é uma rua importante, uma avenida importante ao Marcílio Dias e vai embora. Mas nós estamos voltando novamente a Marcílio Dias depois de alguns meses. A prefeitura teve aqui uns meses atrás que o Dimensão teve conversando com a comunidade no mês aí de março e abril, onde o lixo não era lixo, tinha tomado conta de toda a rua, tudo, precisou um trabalho de meio dia para poder trabalhar. E agora a gente volta aqui pedindo socorro novamente, pedindo socorro porque o morador dessa casa, olha aqui, não se encontra aqui para falar com a gente, mas está apavorado. Olha ali como é que está fazendo aqui, para entrar, como é que está a situação. E olha aquele banhado que está ali, aquele banhado, o dia que chove é a Lagoa dos Patos aqui, tá? Mas eu estava falando com o senhor Elias, o senhor Elias tem uma pessoa que é moradora aqui, mora do outro lado e a situação aqui começaram a botar lixo de novo. Eu até pensei em abrir um bricão aqui, porque estão botando móveis, estão botando colchões. Eu acho que nós vamos abrir o bricão do Elias aqui na situação. Seu Elias, boa tarde, como é que está? Preparado para abrir o bricão ou não? Ah, tudo bem. Agora, aqui está difícil de viver nessa ruazinha aqui. Quanto tempo o senhor mora aqui? Eu moro há dez anos aqui, pago o IPTU em dia, sempre adiantado para pegar o descontinho. De um tempo para cá começou porque eu estive aqui em março, abril, aí o pessoal gentilmente da prefeitura veio aqui, limpou, botou máquinas, arrumou, deixava limpinho, né? Tá? Foi muito bem limpo. Trabalho excelente. E agora, parece que os populares, vamos tratar por populares, que tem algumas carroças, tem caminhões, não sei o que eles estão pensando na vida, mas olha o que eles estão largando aqui, mostre aí. Tá voltando, né? Ao mundo da imundícia. Tá aí, largam na Marcelo Dias, quer dizer, isso aí são, pessoal, pega material não sei de onde e larga tudo aqui. Né, Luiz? Pois é, é verdade, pura verdade. Aqui tem carroceiro que vem um atrás do outro, assim, três ou quatro carroceiros e se a gente reclama, eles ainda limpam a enxada com facão. Quer dizer, é ameaçando o cara. Então, eu larguei de mão, porque um cara com oitenta anos, vou me incomodar com um carroceiro, quando a responsabilidade é da prefeitura, porque a gente paga o IPTU e nunca vê nada, nunca vê nada de bem feito. Eu queria só pedir por um favor, pro prefeito passar por aqui. Ele não precisa do nosso voto, mas nós precisamos dele. ele era bom vir aqui pra gente ver, pra ele ver com os olhos dele o que que é uma vergonha da Marcelo Dias, porque eu tô afim de sair daqui, porque não aguento mais de carroceiro. Só que eu não queria sair porque o lugar é bom, a ventilação é boa, a maresia é muito boa. O lugar é bom, a rua é boa, né? Tudo é bom. E tem outra, eles, tem gente que, cara, queima fio aqui e queima em cima desses colchão, leva um ventinho lá pra minha casa e já me contamina, porque o meu pulmão tá, não tá aguentando mais. Então, eu não sei o que que eu vou fazer. Se eu vou pedir essa força pro prefeito ou pra Jesus Cristo. É uma coisa que não dá pra aguentar mais. Bom, é o desabafo do senhor Elias que mora aqui. É o meu desabafo, é o meu desabafo. Se eu tô te ofendendo, prefeito, me desculpa, mas passa aqui, por favor. Passa aqui. Dez anos e moro aqui, né? E a situação não é fácil. Bom, a gente esteve mostrando a situação dos lixos que estão aqui, estão colocando cada vez mais. E a comunidade tá em pé de guerra. Essa é a realidade, né? Vamos lá, tudo bem? Como é que estão os amigos? Boa tarde. Muito lixo? Muito lixo, muito lixo, lixo, lixo. Eu tô indignado, a minha casa tá pra vender. Uma senhora, semana passada, veio aqui pra comprar minha casa e ela olhou aqui pro lado direito. E esse lixão aí, vizinho? O que que o senhor diz? Eu digo, ó, isso aí. De vez em quando a prefeitura vem aí, eu nem disse assim pra ela de seis, seis meses ou nem vem, né? Só quando eu chamo vocês aí eles se prontificam em vir, porque é um absurdo. E outra coisa, a gente paga IPTU, certinho, eu moro sete anos. Mas a situação, e é assim, os carroceiros, alguma lei tem que ser feita. Quero falar pras autoridades agora, que alguma lei tem que ser criada, alguma coisa tem que ser feita pra cima dos carroceiros. O lixo que tá nessa rua aqui não é culpa de ninguém. São de alguns carroceiros, não é culpa de todos os carroceiros, ou todo caminhoneiro. Tá, mas tem a turba do vinte, que eles pegam na esquina ali, é vinte reais, companheiro, e largam todo o material aqui. Eu acho que é assim, ó, ou muda-se a situação do carroceiro, ou se tira o carroceiro da rua. Só que na situação tirar o carroceiro da rua, vai vender uma faixa etária de gente que precisa trabalhar, trabalha honestamente, tá? Mas a situação tá horrível. Uma rua no centro de Tramandaí, que tem o nome de capital das praias, tá aqui a comunidade, são os senhores, né, que já moram aqui, quantos anos tá aqui? Sete anos, sete anos. E ele desce, o Elias, dez anos. E fora o proprietário aqui que já tá vendendo a casa. Tá vendendo a casa aqui também, porque ele não aguenta mais. Tem lixo na frente da casa dele, agora ele limpa. Eu não sei como é que vai entrar. Não, eles limparam agora pra ele poder arrumar a casa dele, senão ele não ia conseguir entrar de lixo que tinha no... Mas a situação, gente, eu não tô me queixando da prefeitura, eu quero que vocês entendam bem. A prefeitura teve aqui em março, abril, nós tivemos fazendo uma uma reportagem aqui, demorou dois ou três dias, né? Dois dias. Limparam e fizeram um trabalho bom. Belíssimo. Levou aí seis meses. Não, abril, maio, junho, julho, julho, agosto, setembro. Então temos aí uns oito meses, tá? O trabalho tava perfeito. Só que agora os carroceiros e o material tão largando de novo. Então o culpado não é a prefeitura. O culpado é algum político, alguma autoridade não tão fazendo as leis pra coibir esse tipo de carroceiro. Não é só aqui nessa rua que tá dando esse problema. Em várias ruas de Tramandaí, os carroceiros tão largando a sujeira na rua. Por que não largam na casa deles? Porque a mulher deles briga. Ou fazem da rua deles um lixo que nem fizeram aqui. Então isso aí tem que mudar, gente. Tem que botar a polícia em cima. Tem que prender o camarada, tirar a carroça, tirar o cavalo. Vai trabalhar de quê? Não sei. Se virar vagabundo, prendemos. Tá? A situação tá nessa. As autoridades têm que criar uma lei pra isso. Tá? Essa história do carroceiro pegar na esquina o material e largar em tudo que é rua? Tá errado. Tem que mandar prender o carroceiro. Tem que mandar prender. É impossível que nós não tenhamos uma lei de limpeza. Eu quero morar numa cidade limpa. Quero voltar a ter o nome capital das praias. Quero uma cidade boa, uma cidade iluminada. Eu não tô pedindo muito. O cidadão não pede muito. O cidadão pede um posto de saúde na esquina com médico, um atendimento de saúde, tá? Ele pede uma luz no poste, o caminhão de lixo que passa e recolhe o lixo e uma rua limpa. É isso que ele quer, cara. Ele não quer muito. E os pais querem uma escola pra poder educacionar os filhos. Agora, ninguém quer saber desse lixo que tá aí. Aqui dá pra abrir um brinque, ó. Já tem colchão, material tem tudo. Tá? Colchão é móvel. É... E tem gente... E não é só aqui. Não é só aqui. Tá? Mas quem é os culpados? Te juro que os culpados são os mesmos carroceiros que estão acostumados a largar nas esquinas. E às vezes até os proprietários de casas que não são daqui da zona, que são de outra zona, pedem pros carroceiros, ó, quanto tu me cobra pra limpar aqui? Ó, vinte pilas, trinta pilas. Ninguém devia pagar o carroceiro. Exatamente. Então, ele está no carroceiro, o carroceiro vai largar. A prefeitura tinha que botar uma equipe, cobra, limpa e faz. Muitas cidades estão fazendo isso. Tá? Não se dá trabalho, então, pra esse tipo de gente. Tá? Porque é um roubo. Ele cobra de ti, vinte pilas, cinquenta, cem e larga na outra esquina, na frente do carroceiro. É bem assim que a coisa funciona. É verdade, é verdade. É assim que funciona. Então, eles não querem saber. Eles largam na frente de qualquer caso. Tem um campo aberto, eles largam. Manda eles largar em gramado. Não tem como. São presos na hora. Não tem como. É uma cidade limpa, né? Uma cidade do primeiro mundo. É verdade. É, não tem. Não tá legal no Japão, na outra cidade. Vê se não é preso na hora e perde tudo. Lá, toco de cigarro, ele já vai, já vai em cana, já. Aqui é o Brasil. Aqui tudo vale, a coisa tudo anda. E essa Marcílio Dias, desde lá da avenida da igreja até aqui, ó, ela, 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 ela acaba aqui, ó. Pra cá é abandonado. Da Oswaldo Aranha, da Oswaldo Aranha pra cá, ela é abandonada. Da avenida da igreja até a Oswaldo Aranha, ela é calçadinha com pedra, tudo e não tem lixeiro. Não tem lixaredo, que nem tem aqui. Da Oswaldo Aranha pra cá, que é a cidade do lixo. É a rua do lixo, porque é, é tudo, tudo é descartado aqui, né? Então é um absurdo. Bom, vamos levar o conhecimento secretário, ver o que as autoridades podem fazer pra novamente limpar isso aí e criar uma lei. Tem que prender o carroceiro que fizer isso. O camarada já tem que ser atacado na rua? A guarda municipal, viu uma carroça cheia de ar e lixo, onde é que tu vai levar isso aí? Já tem que atacar na hora. Ah, porque vou descartar ali, não sei. Ou tu descarta um depósito, ou tu vai em cana. É João de Magalhães, parece, não é João de Magalhães? Tem dois, tem depósitos? Dois depósitos. É que de repente o cavalo diz assim, ah, eu não vou lá porque eu tô cansado. Pô, mas é impossível. Mas a guarda tem que trabalhar um pouquinho. Exatamente. Botar os caras na rua pra trabalhar e a coisa andar. É, mas exatamente, é isso aí. A guarda municipal teria que ver, colocar mais gente rodando nos bairros, principalmente aqui. Aqui não passa nem os vigilantes das casas. Passar uma carroça carregada já tem que atacar pra ver onde é que vai. Essa é a situação. Gente, nós estamos aqui no Marcílio Dias, o pessoal nos chamou, a gente veio pedir pela segunda vez que alguém puder passar por aqui limpar. A comunidade vai agradecer, tá? E realmente vão agradecer. Agora, além de limpar, vamos começar a dar uma olhadinha pra cima dessas carroças. Já temos que ir no coração da coisa. As carroças estão carregando lixo, largando a esquina. Então vamos prender os donos de carroça. Vamos criar uma história, vamos... Não é todo carroceiro. É por isso que eu me indigno. muita gente precisa trabalhar, precisa do cavalo, o cavalo tá bonitinho, bem cuidado, tá? Carroça. Mas tem aquela meia dúzia que não presta. E aquela meia dúzia que nós temos que tirar de circulação. É aquela meia dúzia. E vamos começar a fazer essa campanha. Obrigado. Beleza, beleza. Eu fico agradecido. Vamos ver se a prefeitura dá jeito, né? Porque não adianta. Com certeza, com certeza. Um pouquinho eles vão agilizar isso aí. Vamos agilizar porque é uma vergonha. Obrigado, Celeste. Tá, gente? Nós estamos aqui, número 2600, da Marcílio Dias, depois do Oswaldo Aranha. Vem pra cá. Vamos ver se a gente ajuda a deixar uma cidade mais limpa, não é mesmo? Oswaldo Aranha até o Alberto Pasqualini. Tá limpinho, né? Tá limpinho. É, tá. Obrigado pelo carinho de você. Um boa tarde. A gente volta daqui a pouco. Lá do Que Delícia. Boa tarde. Beleza. Beleza.